Eu não sou para raio de louco. Se eu estiver em qualquer canto, em qualquer lugar, os loucos param e eles vão onde eu tô. Eu vou contar uma história pra vocês triste, com emoção, ela tem assalto e tem tudo. Presta atenção. Há três meses atrás eu perdi uma mala. Vocês já ouviram a história da mala? Não. Sim, mas ela prolonga. Ela é tipo Harry Potter e a pedra filosofal. Você se acaba. Três meses atrás eu tava em uma turnê de show e aí eu tinha que ir pra Rondônia. Onde eu fui assaltado por três quenga em Rondônia. Essa também é uma longa história. E aí eu tinha que dormir a noite em Cuiabá. Eu tava com fome, com cedo, doido pra fumar um cigarro, voo atrasado. Deixei minha mala no bagageiro. O avião pousou em Cuiabá e eu dormi em Cuiabá. Peguei a mala. Quando eu desci com a mala, pra sair do avião tinha uma véia. A véia olhou pra mim e falou, essa mala é minha. Eu falei, tu tem mala, véia do caralho. Vai tomar no cu, rapariga. Essa mala é minha, nojenta. Saí com a mala. Cheguei no hotel, abri a mala. A mala era da véia. Voltei pro aeroporto em seguida. Eu cheguei no aeroporto e falei, puta merda, essa mala é da véia. E fui caçando véia por véia no aeroporto de Cuiabá. Eu pegava nas cabeças da véia e girava. Você é a véia, você é a véia, você é a véia. De véia em véia, procurando. Aí fui na Gol. Eu falei, gente, seguinte. Eu peguei essa mala, não é minha. A mala de uma véia. A véia falou que a mala era dela. Eu falei que a mala não era dela. Porque véia nunca tem razão. Véia tem Alzheimer. Fica com essa mala. Essa mala não é minha. O povo da Gol falou, não, cara. Fica com a mala. Eu não posso ficar com essa mala, não. Porque automaticamente você furtou essa mala. Eu falei, você tá falando que eu furtei? Ele falou, sim, automaticamente você furtou. Nós somos responsáveis pelas malas que é despachada. E eu não posso receber essa mala. Eu falei, eu faço o que com a mala da véia? O cara da Gol falou, foda-se. Saí com a mala uma da manhã em Cuiabá. Um calor da miséria. E o pior da mala não eram as roupas. Não eram as minhas coisas. Era o remédio controlado que eu tomo pra cabeça. Que tava com a véia. Cês entenderam? A véia ficou com a minha mala e eu fui com a mala da véia. Estou eu em Cuiabá bebendo cachaça. E pensando o meu remédio pra cabeça. Liguei pro psiquiatra. Duas e meia da manhã eu falei, eu preciso do meu remédio pra cabeça. Psiquiatra dormindo. Ninguém me atendia. E eu precisando do remédio pra cabeça. Nem parece que eu tomo remédio pra cabeça. Não é que não parece? Eu falo que não parece. Não. E não é só eu que tomo aqui, não. Isso é louco, mano. Aí eu falei pro motora. Eu falei, mano, eu preciso cobrar meu remédio pra cabeça. Mas eu tô sem receita. Como é que eu vende remédio sem receita? Vamos atrás. De farmácia em farmácia. Eu chegava com a porra da mala da véia. Juro pra vocês. Que cena triste. Eu com a mala puxando. Eu falei, eu vou levar a mala pra poder dar veracidade à minha história. Eu entrando duas horas da manhã na farmácia com a mala. E falava, boa noite. Ó, a pessoa da farmácia. Boa noite. Posso contar uma história triste? Ó, a pessoa da farmácia. Lá vem o nóia. Falei, não, é o seguinte. É que eu perdi minha mala. Eu tava no voo. Peguei uma mala. A mala era da véia. A véia tá com a minha mala. Eu preciso do remédio pra cabeça. Aí o povo ficava derrecedido. Eu falei, não tem receita. Eu não posso vender o remédio. E eu, de farmácia em farmácia. Eu já tava até errando a história. Eu chegava em farmácia e falava, gente, eu roubei a mala da véia. Me deu dois comprimidos pra cabeça. Ninguém vende sem receita. E eu tive uma brilhante. E eu falei, Vini, nós precisamos ir numa farmácia que tenha cara atendendo. Porque atendente homem é 50% de chance deles me conhecerem. Porque quem gosta de mim é os caras. Não, é os caras. Eu vejo as caras de cu aqui das mulher que tão assistindo aqui. Essa mulher aqui. O que é que eu tô fazendo aqui? Eu sei. Os caras que gostam. Eu falei, tu precisa marchar uma farmácia que tem atendente homem. Beleza. Juro pra vocês. Chega na farmácia, 3h40 da manhã. Tinha dois caras farmacêuticos. Eu entro com a mala. Eu e o Vini, o motora. Quando eu entro, os caras do balcão. Ah, mas será? Falei, falei, Vini. Eu falei, eu? Aí os caras da farmácia. Porra! Pelo horário, eu venho comprar cada lá, Vila. Eu falei, não. Posso contar aí uma história triste? Os caras, pô, teu pau não subiu, né? Meu público é péssimo, cara. Aí eu falei, não, cara. Eu preciso do remédio pra cabeça. O cara falou, qual é o remédio? Eu falei, eu preciso do Revoque. Com o remédio pra cabeça, que eu tenho um toque. O cara falou, eu vendo pra você. Mas amanhã você me manda a receita. Eu falei, eu mando o que você quiser. Aí o cara me falou, será? Eu vendo o remédio pra você. Com a condição. Eu juro pra você isso acontecer. Eu juro. Por isso que eu não me espanto com essas pessoas. Por que que eu não me espanto? Eu vou explicar. O cara falou, tá aqui o remédio. Mas me faça um favor. Eu falei, o que você quiser. Ele falou, ó, na esquina tem uma drogazil. Eu falei, eu tô vendo. Ele falou, passa, enfeita a drogazil e manda eles tomarem no cu. O farmacêutico falou isso. Aí eu falei, por que? Ele falou, se você não fizer, eu não vendo. Eu falei, não, eu vou fazer. Mas eu quero saber o porquê que eu tenho que mandar a drogazil tomar no cu. Aí ele, não, porque eles estão uns pau no cu. Eles vendem mais que nós. Aí lá não vende coca, só vende pepsi. Aí eles vêm aqui, compram a coca-cola da gente, bebem a coca-cola, mandam nós tomar no cu e vai embora. Uma treta de farmacêutico. Eu falei, tudo bem, eu mandaria a drogazil tomar no cu. Me deram o remédio e era na esquina. E eles ficaram esperando na porta. Nós paramos de carro, enfeita a drogazil. Ninguém pôs essa madrugada. Eu falei, ah, o drogazil. Aí os atendentes, anhel, vão tomar no cu. Aí os farmacêuticos, é minha ceará? Vem comprar essa talavira? Meu público é péssimo. Eu sou para raio de maluco, meu irmão. Quem viaja aqui? Quem trabalha viajando aqui? Trabalha viajando. Trabalha viajando. Vocês trabalham em quem, irmão? Caminhão, caminhoneiro? Você é caminhoneiro? Caralho, que legal, mano. Caminhoneiro mesmo? Qual caminhão que você tem? Carreta? Scania? Porra, é massa, mano. A senhora é esposa do caminhoneiro? É? A senhora já deu no caminhão pra ele? Já? Uma vez eu comia o caminhoneiro. Eu comia o caminhoneiro. A Wanda é incrível. Oh, moezada, se eu tiver a oportunidade, dê pra um caminhãozeiro. O dele tem frigobar? Tem frigobar, aquelas luzinhas, né? É, no caralho. Caminhão. Você trabalha... A senhora viaja com ele? Sempre? Agora não. Qual o nome do senhor, caminhãozeiro? Não entendi. Qual o nome do senhor? Não, Sidney. Não entendi. Sidney. Sidney é o nome de caminhoneiro. Sidney. Sidney é caminhoneiro mesmo. Você trabalha viajando, Sidney? Trabalho. Assim, qual a distância que você percorre normalmente? Goiânia, Goiás. Mas você mora em Curitiba? Eu moro em Curitiba. Goiânia, Goiás, de caminhão. Quantos dias? Mas quantos dias você demora na estrada pra Goiânia? Quatro dias. Quatro dias? Quando você volta pra casa, você avisa que tá voltando? Tá. Você não avisa, Sidney. Eu também fazia isso, Sidney. Eu não avisava. Cheguei em casa esse dia e encontrei uma peça muito estranha em cima da cama. Eu encontrei, acho que esqueceu. Eu nunca tinha visto, pessoalmente, só com um vibradorzão, mulherzada, em cima da cama. Ligado. E eu subi de minha mochila, eu tava viajando, subi e eu meto banho. Eu falei, rapaz... Chovelo ligado. Aquele negócio em cima da cama. Eu pensei, será que agora que eu me separo e não deixo nadinha pra ela? Será que agora eu vou ser feliz e viver a minha vida? Por quê? Qual mulher que queira se manifestar aqui tem vibrador? Alguém consegue se manifestar? Nenhuma. Ela é tudo assim agora. Aí eu pergunto, eu falei, que porra é essa aqui? Ela falou, não, é que eu fico muito sozinho. Realmente. Eu fico muito sozinho, isso é pra me distrair. Eu falei, mas que distração besta é essa? Pra me distrair, eu jogo dominó. Não, mas é pra lembrar de você. Eu falei, mas esse vibrador não condiz a mim. Elas nunca pegam do tamanho do pau da gente. Nunca pegam. Se eu tivesse com saudade de mim, você tinha pegado um pequeno e torto. Porque os vibrador tinham que ser mais a nossa cara. Não existe pau reto. Não existe. A senhora é casada com esse rapaz? Quantos anos? Existe? Cadê? O pau dele é reto? Eita! O pau dele é reto? É, moço? É, eu só vi a foto. Moço, mostra aí pra nós ver. Meu querido, não existe pau reto. Vai tomar no rô. 46x. Ah, o pau dele vai entortar. Não, isso não é possível. Você não batia punheta não, meu filho? Você não batia, não torrava não? Ele fala? Ele fala? Não, ele fala? Tudo bem, querido? Você não torrava um anão? Nunca torrou? Ah, não precisa mais. O senhor tá casada com essa senhora? 27 anos. 27 anos. E ainda torra? Ainda é torra. 27 anos. 27 anos e torrando. Você que é jovem, não quer torrar. Resumindo, moço. É viado. Pô. Obrigado. Obrigado. Obrigado.